Música Superior Tribunal de Justiça autoriza a candidata com mais de 30 anos a participar de curso de formação da Polícia Militar no Rio de Janeiro Após o pedido para continuar participando das etapas do processo seletivo ser rejeitado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro A candidata impetrou o mandado de segurança ao STJ Afirmou que foi surpreendida ao se inscrever para o concurso da Polícia Militar em 2021 Com limite de idade estabelecido em 30 anos para o cargo de oficial da PM A candidata completou 31 anos logo após a publicação do edital em 2021 E destacou que nos processos seletivos anteriores de 2016 a 2019 a idade limite era de 35 anos Segundo a defesa não houve superveniência de lei estadual ou federal autorizando a redução da idade limite Algo que seria necessário para justificar a alteração O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência Entendeu que na época do lançamento do edital havia um vácuo legislativo em relação à idade limite Para participar do processo seletivo, se era de 30 ou 35 anos E que, portanto, não seria razoável excluir a candidata do curso de formação de oficiais da corporação em razão da idade O ministro ressaltou ainda que haveria perigo de dano irreversível Caso eliminar no recurso em mandado de segurança não fosse deferida Tendo em vista o início de novas etapas do concurso ainda durante o recesso judiciário Jorge Mussi lembrou que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento No sentido de que pode ser estabelecido limite de idade nesse tipo de concurso Desde que a previsão conste em lei anterior ao edital O presidente, em exercício, ressaltou que o arcabouço legislativo Utilizado pela administração pública para justificar o limite de idade em 30 anos Não se aplica ao caso Agora, o mérito do recurso em mandado de segurança Será analisado pela primeira turma Sob relatoria da ministra Regina Helena Costa Obrigado Obrigado